A empresa italiana Timolai desistiu da instalação da fábrica em Tubarão porque não pôde esperar os prazos informados pela Prefeitura. Um deles tem relação com uma cláusula que diz que a área só seria passada definitivamente para a Prefeitura ou empresas em 2028, ou seja, 16 anos de espera. É realmente o tempo que nós teremos para beneficiar a área, fazer a infraestrutura da área. Nós temos um cronograma já desenvolvido e levará aproximadamente 12 meses, 11 meses para deixarmos a área pronta para que haja a instalação da empresa. Para ele, a região perdeu a Timolai, mas as negociações com esta empresa serviram para agilizar o processo de cessão da área para a Prefeitura de Tubarão. Segundo o secretário, a Prefeitura agora tem a documentação assinada pela Tractebel Energia para uso da área de 90 hectares de terra. Em mais alguns dias deve ser anunciada oficialmente a ida da multinacional para outro município. E se for para Imbituba, o secretário garante que mesmo assim a região será beneficiada. E Tubarão, pela proximidade, com certeza estará também sendo beneficiada. E a geração de emprego da Timolai seria em torno de 600 empregos, 600 vagas.